Fim da linha. Será que já é tarde pra começar um canal no YouTube? Que pra realmente fazer sucesso, ganhar dinheiro, tirar selfie na rua, o YouTube não é mais o caminho? Hoje eu vou responder essa pergunta e te dizer o que realmente importa. Então se te interessou, já deixa seu like aqui embaixo e vem comigo. Hoje em dia eu recebo muito e-mail, mas muito e-mail. E a maioria deles vem com cair, que não é não vou crescer, porque já tem muita gente fazendo vídeo e o mercado tá saturado e já tem muita gente falando no meu tema, tem muito canal a toda hora falando da mesma coisa que eu falo. Então não tem jeito, não vai dar pra crescer mais. Eu vou dizer então o que eu penso, a minha opinião sobre isso. Na nossa vida, tudo que a gente faz, já tem alguém fazendo. Tudo que a gente quer fazer, já tem alguém fazendo. Então você vai entrar numa faculdade pra estudar e se formar pra trabalhar em uma profissão aí que você gosta. Primeira coisa, na faculdade você vai concorrer com mais 40, 50 pessoas pra uma vaga pra estudar aquela profissão. Pra depois você cair no mercado de trabalho e ainda lutar por mais uma vaga de emprego em algum lugar naquele tema, nessa profissão que você estudou. Ou seja, já tem gente fazendo o que a gente quer fazer em todo lugar, não é só no YouTube. E aqui também não é diferente. No YouTube é a mesma coisa, a gente tem que fazer o que então? Conquistar o nosso espaço. E como será que a gente faz isso? Pensando diferente. Quem é promovido mais rápido numa empresa? É o cara que pensa diferente, o cara que cria, que não tem medo de falar as ideias, que tá ali pra levar crítica, mas no modo construtivo, então que vai agregar mais à empresa. É o cara que não tem medo de falar, basicamente. O cara que bota a cara à tapa. E no YouTube não é diferente. Por isso que eu digo que o sucesso de um canal está totalmente ligado a qual é o seu diferencial. Então o lema do YouTube, e até a pergunta que eu quero que você responda aqui embaixo nos comentários, é a seguinte. O que você faz pra se destacar, pra se diferenciar de outros canais que falam sobre o mesmo tema que você? Então responde aqui embaixo que eu acho que vai ser bacana. Porque se todo mundo começar a responder, são várias respostas e várias ideias pra muita gente. Então todo mundo vai ler os comentários aqui embaixo, e pode ter ideia em cima do seu negócio que você escreveu, você pode ter ideia em cima do que as pessoas escreveram. Então assim, é todo mundo sai ganhando. Eu também vou escrever aqui no primeiro comentário fixado o meu diferencial, como eu pensei o diferencial do Escola para Youtubers. E aí a gente faz essa grande comunidade, esse grande fórum de ajuda, beleza? Então o que eu tenho a dizer, primeiro de tudo, é feliz 2018! E vamos estudar, vamos pensar em como que a gente pode aproveitar ao máximo esse ano, pra quando chegar dezembro, a gente olhar pra trás e falar, caraca, olha onde eu cheguei. Pra gente chegar e dizer, cara, eu tô aqui hoje por mérito meu. Eu corri atrás de aprender, de me esforçar pra fazer, e eu consegui. Então que nesse ano você atinja as suas metas, os seus objetivos dentro e fora do YouTube. Feliz 2018 e tchau!